Fala, galera! Meu nome é Gabriel Lourenço e do Grupo Dicas, a maior rede de blogs de viagem do Brasil. Bem-vindos ao nosso canal aqui diretamente de Orlando. São os primeiros vídeos que a gente está fazendo aqui no nosso estúdio novo em Orlando. E a gente resolveu fazer esse vídeo porque a gente recebeu muita pergunta mesmo da galera no Instagram e no YouTube também aqui, perguntando se dá para vir para os Estados Unidos ou não sem saber falar nada de inglês, se precisa ter inglês fluente, intermediário, como que se vira. Enfim, a gente vai fazer um vídeo completo dando todas as dicas do assunto. Esse vídeo é mais focado na Califórnia, Las Vegas e Nova York. Porque Miami e Orlando a gente fez um vídeo separado porque é um lugar que tem muito mais brasileiros e acaba sendo ainda mais fácil viajar para lá sem falar nada de inglês. Então, esse vídeo a gente vai focar nesses outros três destinos. Mas só para tranquilizar já você antes do início do vídeo, dá para viajar sim, tranquilamente. Não se preocupa, fica tranquilo. Você pode vir sim para os Estados Unidos sem falar quase nada de inglês. Então, você fica as rápidas, úteis aqui e sem enrolação. Dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Bom, esse vídeo é uma opinião completamente nossa, tá gente? Pela nossa experiência, pelas pessoas que já vieram com a gente, que a gente já trouxe nossos parentes, nossos amigos que não sabiam falar nada de inglês. E deu para se virar tranquilamente e muita gente vem. Se você não falar nada de inglês, você não vai ser nem o primeiro nem o último a vir para os Estados Unidos sem falar a língua deles. Então, é um país que está totalmente adaptado para o turismo. Essas cidades, principalmente Nova York, Califórnia e Las Vegas, eles vivem do turismo. Então, eles precisam estar adaptados e receber bem as pessoas do mundo todo, independente da língua que falam. E o legal é que a maioria, quase todos os americanos falam espanhol. Eles têm o domínio do inglês e do espanhol. E o espanhol é parecido com o português. Então, se você falar alguma coisa em português para o americano, ele até que vai entender um pouco. Não é a melhor coisa que você falar o alemão, o russo, o chinês. Então, eles já estão um pouco acostumados. E nesses três destinos, são lugares que tem muito brasileiro. Os brasileiros estão dominando os Estados Unidos, principalmente esses três destinos. Então, você pode ficar tranquilo que vão te entender sim. Tem menos brasileiros do que em Miami e Orlando, que tem muito aqui, é um absurdo. Mas também o bacana é que a Califórnia, principalmente, Las Vegas, tem muito latino, muito, muito mexicano. Porque a Califórnia faz a divisa com o México. Então, a língua deles lá acaba sendo até mais o espanhol do que o inglês. Então, você vai conseguir se virar com um portuguel. Se você tem uma noção básica no inglês, já ajuda muito. Pelo menos para entender sinal, placa, algumas coisinhas básicas. Mas, pode ficar tranquilo que você não precisa ter o inglês fluente para viajar para cá. Algumas dicas bacanas que a gente vai dar que ajudam muito. Tenha o celular sempre em mãos e com a internet funcionando. O celular ajuda muito na viagem, principalmente, para quem não domina o inglês. Para quem não sabe, se você sai do Brasil e vem para o exterior, para qualquer lugar que seja, você ou ativa o Home Internacional da sua conta aí do Brasil, ou você compra um chip pré-pago internacional, que é a melhor opção. É muito mais barato. Não usa o Home, gente. O Brasil, que é uma fortuna, sai muito caro, de verdade. Então, compra o chip. Com o chip, você consegue usar a internet do seu celular aqui tranquilamente. Aí você consegue pesquisar tudo. Tem o Google Tradutor para traduzir as coisas. O Google Tradutor tem uma função nova muito legal, que é de imagem. Você clica nessa função lá no seu celular. Ele vai abrir a câmera do seu celular. Você tira uma foto de qualquer placa, sinal, o que for. Ele já reconhece o que está escrito naquela placa e já te traduz na hora. É muito fácil mesmo e prática. Então, você consegue usar o Google Tradutor para muita coisa. Você consegue usar também o Google, qualquer outro mecanismo de busca, para procurar as coisas, pesquisar bem antes de ir para os lugares. Então, não tem aquele perrengue de você não entender alguma coisa, ficar perdido, não saber onde ir. Então, o celular ajuda muito. O Google Maps, você usa para lá e para cá. O Waze, para se locomover. Só bem, se você estiver de carro, né? Califórnia e Las Vegas, que é muito comum alugar o carro. É muito bom, a gente super recomenda em Nova York, que não precisa. Mas em Nova York tem o aplicativo do metrô, que é muito bom te auxiliar qual estação pegar, para onde ir e tudo isso com o celular. Então, tenha o celular pronto para não passar perrengue. Se você chegar nos Estados Unidos com o celular sem a internet funcionar, aí complica um pouquinho, mesmo se você tivesse o inglês fluente. Você tem que estar com o celular sempre funcionando. Aqui na descrição do vídeo, embaixo do vídeo, você clica em mostrar mais. A gente vai deixar a listinha de todos os serviços, os sites que a gente usa para planejar nossas viagens. E aqui embaixo, eu vou deixar o link do chip. É um chip muito bom que a gente compra. Você recebe aí no Brasil mesmo, já indo na sua casa rapidinho. Bem para cá, você já coloca saindo do avião no celular. Você já sai, já desce aqui nos Estados Unidos com o celular funcionando com a internet muito boa. E consegue se virar tranquilamente. O celular ajuda muito. Agora, preparando bem, que é legal. Acho que é legal te informar, né? Para não só falar coisas boas. E a pessoa passar algum apuros aqui, alguns roupos, estresse, a imigração. Na hora de passar pela imigração, é a única hora da viagem que você realmente vai ficar um pouco tenso se você não sabe falar muito bem inglês. E mesmo quem fala inglês fica um pouco tenso. Mas se você não fala, é um pouquinho mais difícil. Então, se prepara bem para a imigração. As perguntas geralmente são as mesmas. Procura no Google. O oficial sempre pergunta quanto está levando de dinheiro, quanto dia você vai ficar, para que você veio, se é a trabalho, se é a lazer. Enfim, estuda rapidinho essas perguntas básicas que geralmente são só essas que eles fazem. Se o oficial começar a questionar um pouco mais, conversar, não tem problema mesmo que você não faça. É super comum. Se ele não te entender, ele vai chamar alguém que entenda, algum tradutor. Enfim, você consegue se virar. Todo mundo acaba passando pela imigração aqui. Isso não quer dizer que você vai entrar, não vai entrar. Isso não influencia, tá, gente? Para influenciar são outras coisas. Mas a língua não influencia. Ai, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem mesmo de viagem, de avião, de passagem, o que for, pode me adicionar. Adiciona lá no Instagram, o arroba Pai Lorenzi. Me manda um direct que eu respondo mesmo e ajudo sempre, de verdade, com o maior prazer. E aproveita também para ver que a gente está aqui em Orlando agora. A gente vai ficar por um tempo aqui e vai dar para mostrar muito como é o dia a dia aqui na cidade, os parques, as coisas turísticas também. Mas o mais bacana acho que é ver essa vida aqui fora, como está sendo adaptação, como a gente está fazendo. É muito bacana, o conteúdo está muito legal. Então segue lá no Insta e qualquer dúvida pode mandar o direct que eu ajudo mesmo. Uma dica bacana, se você vai tanto para Las Vegas e Nova York, tem muito show bacana. Tem os shows do Circo do Solém em Las Vegas. Em Nova York tem os shows da Brody. Eles são muito bons, mas eles são todos em inglês. Então, nossa dica, se você não domina o inglês, para você ter uma experiência bacana, pega os espetáculos, shows que você já conhece um pouco a história. Tem os da Disney lá na Brody, que são o do Rei Leão, da Bela e a Fera, do Frozen. De Las Vegas você pega algum de mágica, alguma coisa que você não precise ouvir muito a pessoa falando. Não vai pegar um show de comédia. Eu fui já num show de comédia em Las Vegas. Não sabia ainda muito inglês, não entendi nada. Você vai ficar rindo com aquela cara meio assim, né? Não parecia que está muito perdido, mas você não vai entender nada. Então não vá. Pega show de mágica, show artístico, de dança, que aí você aproveita do mesmo jeito. Não tem erro. Os ingressos para todos os shows. Califórnia tem os parques de diversões, né? Uma dica é você comprar tudo antes, para não ter que se virar na bilheteria lá, porque é mais caro. Você comprando na bilheteria é mais caro, vai ter que se virar com o inglês. Você corre o risco de comprar alguma coisa errada, porque você não sabe falar inglês. E você paga mais caro, porque você não consegue se planejar. Compra antes do Brasil, gente. Tem alguns sites que vendem muito mais barato do que os próprios lugares, as bilheterias. Compra tudo antes que você vai economizar. Ainda não vai pagar os 6% de OEF, porque não vai ser uma transação internacional. Então compra antes. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do site que a gente compra, que tem os melhores preços. Vem de todos os shows, de todos os destinos aí famosos dos Estados Unidos. E lá você consegue os melhores preços de verdade. Em supermercados e farmácia, você consegue se virar, porque você vai estar com o celular. As pessoas não ficam muito em cima de você, tá? Os vendedores. Se você precisar de ajuda, eles te ajudam. Mas você tem total liberdade. Então você consegue pesquisar, jogar no Google, perguntar pra alguém, liga pra algum familiar. Enfim, você se vira super bem. Restaurante é só olhar o menu direitinho, escolher. Até hoje tem pratos, às vezes, que eu não sei o que é. Então joga no Google, olhar pra mostrar a fotinha do prato na hora, você já consegue escolher direitinho. Então fiquem tranquilos. Dá pra viajar e se divertir muito bem aqui nos Estados Unidos, sem falar inglês mesmo. É lógico que ajuda. Se você souber o básico do inglês, já dá uma ajuda muito grande. Você se sente melhor, mais confortável, confiante. Mas se você não fala, isso não deve ser um empecilho pra sua viagem, tá? Fique muito tranquilo e venha por ti, porque você vai ver que o pessoal aqui é bem receptível com o brasileiro. E a dica é se planejar. Quanto mais você der com as coisas planejadas, menos você vai ter que se virar com o inglês. Acaba sendo muito mais fácil. A gente vai deixar aqui na descrição todos os links que a gente usa pra planejar nossas viagens. São sites e ferramentas que ao longo dos anos a gente foi descobrindo e que a gente só usa eles. São comparadores de preços muito bons. Seu comparador de aluguel de carro, seguro viagem de passagem aérea, que compara o preço em todas as empresas, as melhores empresas desse ramo e acha preços sensacionais. São promoções que você não vai achar nem no site dessas companhias. Então, eles têm uma negociação muito forte por serem os maiores comparadores do mundo. Então, dá uma olhada. O carro você economiza muito se você for pra Califórnia e Las Vegas. O seguro viagem, o chip você precisa em Nova York. Você vai precisar de todos esses serviços independente de qual é o seu destino. Tem também o site que vende os ingressos mais baratos, o chip, as melhores regiões. Eu vou deixar tudo aqui embaixo certinho na descrição pra você se planejar. Salve esse vídeo, compartilha com quem vai viajar com você que você consegue se guiar direitinho. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo. E não deixe de assistir os outros vídeos de como economizar muito em toda a sua viagem a Nova York, Las Vegas e Califórnia. A gente tem esse vídeo de todos os destinos. É um vídeo muito bacana pra você montar toda a sua viagem economizando o máximo em tudo e só com os melhores serviços e ferramentas. Então, dá uma olhada nesses vídeos que eles vão te ajudar a planejar toda a sua viagem pelo menor preço e só com serviços top. Então, eu vou deixar eles todos aqui do lado. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Muito obrigado pela atenção e uma boa viagem.